A CIDADE NO BRASIL Sheriff Crugsby? Como vai, Richard? Não importa se eu entrar? Não, claro que não. Pode entrar. O nosso desfile de ontem à noite pode ter sido um pouco provocativo. Eu sinto muito isso. Não, sem problema. Você é um bom garoto e faz tempo que eu sei disso. Garotos que gostam do bolinho de chocolate da tia Mabel não podem ser tão maus. É verdade. É isso aí. Escute, eu trouxe um rapaz comigo. E ele gostaria de falar com você. Ele está na entrada. Você falaria com ele um instante? Claro, claro que sim. Tudo bem. Filho, pode vir aqui, filho. Qual é, Dick? Quem é esse? Eu soube que vocês eram amigos de infância. Esse é o neto da Clara Belly. Sebastian. Bom, é melhor a gente se sentar. Tudo bem? Ah, tá. Podem sentar. Vamos entrar, filho. O jovem Sebastian aqui, ele... Dá pra não mexer nisso aí? Ah... Filho, tudo bem. Vem pra cá. Na outra cadeira. Tudo bem. O jovem Sebastian aqui arranjou uns problemas bem sérios pra ele. Será que você entende o que eu estou dizendo? Continue. Eu estourei a cabeça de um cara, estourei a cabeça de um cara, mas não foi bem minha... Minha culpa. Nós entendemos, entendemos. Já disse o bastante. Ele fez e agora ele está em condicional. Ele precisa de alguém da mesma idade que ele possa ser uma boa influência pra ele. Então, eu imaginei que ele precisava de uma espécie de oficial de condicional... Pra que ele fique longe de armas, sabe como é que é, não é verdade? E ele gostaria que essa pessoa fosse você. É. É, como eu disse, eu só pude concordar. Afinal, você é um ótimo garoto. Mas eu não posso ser um oficial de condicional. Não, eu não falei dessa forma. Não é nada oficial. Não estou falando disso. Eu só estou dizendo que temos que cuidar um dos outros aqui em Esteslope. Bom, o Sebastian aqui tem sido um tremendo idiota. Eu acredito que vocês são amigos. E agora que ele está nesta situação, ele disse que você é um modelo... Um exemplo de modelo de moral. Um exemplo de modelo de moral. Desde que eu era bem pequenininho, viu? E se eu não puder controlá-lo? E aposto que eu não posso. E se as coisas saírem do controle... Aí, amigo, eu sou uma boa pessoa, viu? Nada vai sair, eu sou do bem. Sim, eu li o livro que você me deu. Você já está saindo do controle. Não é boa, eu só estou... Cala a droga dessa boca. Uma palavra sua, só uma, e ele volta para a cadeia. Ele vai fazer exatamente o que eu disser? É claro. Para que mais eu precisaria de um oficial de condicional? Para cair fora da cadeia. Você vai ter que confiar no carinha, viu? Eu não sei o que ele quis dizer com aquilo, mas acho que temos um acordo aqui, certo? Eu... Calado. Anda. Anda logo. Acho que nos entendemos bem. Você é um bom rapaz.